FATAL Deixa eu me envolver Um sentimento Que eu não vivi Trago do mundo Virtual A vida em si Não é isso O amar Mas tudo não traz tanto Não Fatal Vem de onda leve Legal Isso é o que envolve Fatal Vem de onda leve Legal Isso é o que envolve Isso é o que envolve Um sentimento Que eu não vivi E Trago do mundo Virtual Oh A vida em si Não é isso aí E Sem mente Sem fugir Sem mente Sem Sem mentir Sem Sem fugir Sem mentir Sem fingir Fatal Vem de onda leve Legal Isso é o que envolve Fatal Vem de onda leve Legal Isso é o que envolve Fatal Vem de onda leve Legal Legal Isso é o que envolve Fatal Vem de onda leve Legal Isso é o que envolve Fatal Vem de onda leve Fatal Com Obrigado.